veja só o que poderia poderia atrapalhar escampinha estão vendo ali eu fiz um vídeo agora pouco falando sobre isso eu esqueci de falar esse assunto é isso aqui que é muito importante resolvi fazer outro vídeo para não deixar os amigos aí desejando sobre a parte do assunto você sabia que o que poderia ter uma panela de pressão chiando ali uma costelinha de porco está ali pode escutar aí no fundo da panela iniciando está chiando campina está açoitando ali é no outro cômodo ali da cozinha esse campina que está respondendo você vê que ele saltou agora do puleiro que ele me viu campina está respondendo gente você sabia que tem uma coisa que muitos amigos aí têm e está impedindo o seu galo campina abrir açoito eu vou repetir eu falei aqui sobre o espaço sobre o espaço aí só pensa campina nesse espaço aqui e sabia gente que tem muito criador está errando o criador está pecando porque está colocando o seu galo campina muito perto de outros pássaros você sabia que se tivesse outro espaço aqui quando meu pico-pico estava aqui e o golinha lá no canto esse galo campina ele gostava muito de dar de corrida ele cantava muito mas dava muita corrida principalmente quando escutava panela de pressão você vê se vocês viam aí vou deixar na descrição aí o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre isso esse galo campina não para de açoitar tem mais de duas horas que ele está açoitando direto aqui é dez e meia dez e meia da manhã ele não para de açoitar por conta daquela panelinha tá cheando ali na cozinha o outro lá cantando e lá açoitando aqui respondendo se tivesse um golinha uma culerinha um bigode um caboculino esse campina estava dando de corrida você sabia disso os amigos sabiam que se esse campina tivesse aqui é ao lado desse campina tivesse um azulão um trinca ferro deixa eu ver mais aqui aqui é o caopsito que está aqui no viverinho aqui ó embaixo mas se tivesse gente outra ave aqui nesse espaço esse galo campina estava dando muita muita tentada de corrida aí eu ia ficar muito desgostoso com isso era assim que ele fazia ele cantava muito de corrida aqui certo vocês podem ver que tem até onde é que ficava o tico tico gente vou mostrar pra vocês ali ó ó ó ó ó ó ó tá vendo ali o arame de pendurada ali ó tem o arame de pendurada ali gente ó ó o arame ali ó próximo ali certo ficava ali o tico tico ficava ali o tico tico ajudava muito o galo campina cantar na madrugada tem tico é madrugueiro mas pecava muito é no decorrer do dia, no espaço do dia, porque essa campina dava muita cantoria de corrida, principalmente quando escutava a panela de pressão chiando. Então, gente, observa aí onde está o seu campina. Rosnaldo, meu campina canta muito, mas está dando muita cantada de corrida. Vê isso aí, gente, se você não está pecando com o seu galo e próximo do seu galo tem outras gaiolas de pássaro aí, isso pode prejudicar o seu pássaro, você tem até uma máquina aí na sua casa. Eu acredito que você tem até uma potência, é muito melhor que essa aqui, muito melhor, gente. Eu digo isso aqui com humildade, porque eu já criei campina, que não cantava, chegou aqui, ele começou a cantar, os caras levam, voltei para frente os campinas, os campinas, os caras tudo agradecidos. Peguei outros campinas também que vieram corridos, ele ficou bom aqui em casa, depois voltei para frente. Tem até amigo que quer deixar campina aqui, esses dias eu estava com campina aqui do amigo para abrir, o campina abriu, ele levou, foi embora super satisfeito. Então observa aí, gente, talvez você já tenha uma máquina, mas o manejo de forma errada é que está fazendo o campina cantar muito de corrida e às vezes ficar parado. Você vê que a panela está chiando ali. Qualquer pássaro, miúdo, tico-tico, qualquer pássaro, golinha, coleirinha, papa capim, escutando uma panela dessa de pressão chiando, ele vai cantar só de corrida, não tem boquinha. É assim que funciona, eu conheço muito bem isso aí. O azulão vai ficar cantando muito de corrida, vai virar aquela baderna. Então, a baderna de galho de campina, gente, é só com galos de campina. Enquanto começar a temporada de chuva aqui, eu vou fazer muitos vídeos aqui de baderna de campina, lá no setor na mata, lá no sítio aqui da casa do irmão Gilson. Lá tem uns algarobas, aqui quando dá meio dia, muito campina fazendo baderna, tá bom? Então fica esse alerta aí, gente. Eu não tinha falado no vídeo que eu fiz agora. A panela disparou, ó, o campina vai dar de açoita. Tanto dobrado, gente. Então é isso aí, gente. Inscreve-se em nosso canal, fica esse alerta aqui para os amigos, tá certo? Para não pecar, tira teu galho de campina de perto dos passarinhos miúdos ou tira o passarinho miúdo do perto do campina. Você tem uma máquina, eu acredito nisso. Um forte abraço, inscreve-se em nosso canal, divulga esse vídeo aí em grupo do WhatsApp, para ajudar amigos que estão passando por essa situação, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.